Por estar no meu canal, provavelmente você estava achando que era eu que estava focando, mas não sou eu, porque ó, vou te falar, pelas estradas da vida a gente encontra talentos que é o motivo de falar, hein? Estou aqui com um amigo, fiz amizade hoje, né? Quando é verdadeiro é isso aí, mano. É isso aí. Meu querido Gregory, do canal Violão Sincero. Presta atenção. Muita gente fica me perguntando assim, Cadu, tal violão é bom? Tal, o que você acha de tal violão? Mano, eu não manjo, cara. Quem manja é esse cara. Ele tem um canal Violão Sincero, já disse o nome. Ele fala a opinião dele sincera sobre os violões que ele testa. Então, se você, às vezes, está querendo comprar um violão, que é lá um review maneiro, é desse cara. Mano, eu queria gravar um somzinho com você, mano. Por quê? Ele tem um estilozinho, que é bem barzinho. Só que é estilo barzinho gospel, entendeu? Que é o que vocês gostam, que eu não sei. Barzinho de Deus. Barzinho só tem Coca-Cola e Guaraná. É isso aí. Eu vou mandar aqui o solo. Galera, sabem que eu sou muito legal em fazer solo, né? O negócio é mais um solo simplesinho, com uma basezinha. Mas eu vou fazer o solo, porque eu quero deixar a base toda pra ele, pra ele brilhar. Que honra. Show. E aí, ó. Mano. A galera tem que deixar o like. Se inscrever no canal e se inscrever no canal... Porque o músico tá morrendo, hein? Tô sabendo. Tem que se inscrever no violão Sincero também, né? Poxa, que honra. Dá uma moral lá, porque... É isso aí. Músico aqui, galera, é tudo família. Aqui o povo do músico é família. Então ajuda nós aí, deixa o like, se inscreva no canal. E vamos mandar uma clássica. O Grande é o Senhor, né? Que todo mundo vai conhecer, vai poder apreciar aí com dois violões de nylon. É isso aí. Vamos ver o que vai dar, né? O Grande é o Senhor, né? O Grande é o Senhor, né? O Grande é o Senhor, né? Amém. 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 Show, mano. Muito divertido. O cara... O cara é diferenciado. O cara é um manjo de harmonia. E... Às vezes eu fico... O negócio assim... Opa, o que ele vai fazer? Eu vou solar pra cá, vou... Jogo menorzinho... Ele joga... Mas é muito divertido. Muito legal tocar assim. E... É legal esse vídeo pra gente mostrar também o que... Dois violões de nylon podem fazer, né? Com gospel. Porque a gente não associa, né? Acho que o gospel é só aço e pancada, mas... Sabe de nada, né? De nada. Não funciona bem no gospel. Muito obrigado, Greg. Tamo junto. Galera. Obrigado. Olha esse cara. Se inscreva lá, cara. Não custa nada. Se inscreva lá, violão sincero. Violão sincero tá morrendo. Como é que é? Aprendi com você. Se inscreva lá. O cara é... Gente boníssima. Que honra. Muito obrigado pela participação. Obrigado também. É isso aí. Valeu. Deixa o like. Se inscreva no canal aí. Tamo junto, galera. Nóis. Tchau. Tchau.